De volta com o programa Ponto de Vista, entrevistada de hoje é a DJ Laila Abreu. Laila, me conta uma coisa, como é que está o mercado de DJ hoje em dia? Já está dando para viver bem trabalhando como DJ em Manaus? Olha, ele não pode ser só o DJ, ele tem que ter o equipamento, ele tem que trabalhar na área de eventos. Só como DJ não dá. Se ele começar a fazer aluguel, se ele for fazer a festa completa, aí sim, dá bastante. Na verdade, está tendo um grande complemento entre uma área e outra. E o que você acha das boates que começaram agora a importar os DJs? Estão começando a trazer cada vez mais DJ de fora e nós sabemos que tem DJ aqui tão bom, até mesmo melhor do que os que estão vindo. É verdade. Mas nunca não é valorizado, né? Daqui não é valorizado. Por isso que eles não têm espaço aqui, não têm. O DJ daqui do Amazonas não... Infelizmente é assim, né? Ele tem que sair de Manaus para ir para fora, faz sucesso, volta, estoura, como tudo, né? Talvez, é. Talvez seja isso. Eu digo isso porque na advocacia também é assim. Nas artes, o Malvino Salvador aqui em Manaus não era reconhecido, teve que sair de Manaus e ir para fora de Manaus, fazer sucesso e voltar a ser reconhecido. Então, a gente vê... É, não, é um cara fantástico. Me diz uma coisa, você toca... Qual é a música que você hoje gosta de tocar? É... O meu house, ele... É uma coisa que é comercial, é o que você ouve na rádio. É assim, é uma coisa bem comercial. Bem mais light. Você não puxa mais para aquela parte do tecnotrance? Não, não. Ou que tem boate hoje que você vai e praticamente você não ouve voz, né? É verdade. Não, é... Não, é... Não, no tipo de festa que eu participo, não. É mais é dense mesmo, aí é o house comercial que eu toco. Principalmente no interior. No interior não tem as rádios que a gente tem aqui em Manaus, né? Então, o acesso lá é diferente. É pela internet. Por isso tem que ser uma coisa bem conhecida mesmo. E como é que você está utilizando as redes sociais agora? O Facebook, o Twitter, até mesmo o Orkut que você acabou de dizer... O Dauso, é. O Dauso, o Orkut. Que é bastante acessado pelo interior de Manaus. É, ainda é acessado. Os contatos das cidades mais longe, é só pelo Orkut. Eu só tenho contato pelo Orkut. A pessoa manda um alô, manda, pede um número e daí eu deixo o contato todo. E as outras redes, o Twitter e o Facebook? Eu tenho o Facebook, que é diariamente, só o Twitter eu não utilizo. E o Facebook tem utilizado para o trabalho bem? Sim. Bastante, todos os dias. Todos os dias? Me ajuda muito. Mas o Orkut também me ajuda. Mas o Facebook é o que está... Eu digo isso porque cada vez mais, eu converso com vários músicos e eles falam isso. Que depois que surgiu o Facebook, facilitou muito o trabalho deles, porque os contatos começam a chegar de uma maneira mais direta. É verdade. Isso é verdade. Eu acho que sim, que o Facebook, ele não tem limites. No Brasil todo é muito mais fácil da gente entrar em contato com as pessoas. E até os aplicativos que são ligados ao Facebook, tem a ver com música, está muito mais fácil para a gente. E como é que está essa relação agora com a faculdade? Você vai para a faculdade e os colegas chegam e dizem, não, Laila, vamos... Hoje você vai tocar lá em casa ou no final de semana a gente vai fazer uma festa e você vai ser a nossa rainha da festa? Não. Na faculdade, assim, as meninas são bem tranquilas da minha faculdade, né? Inclusive elas me ajudam muito, porque como eu estou na balada, eu geralmente ou eu tenho faltado, ou então chego tarde, chego dormindo, elas me ajudam bastante. E outra coisa bastante importante, como é que é a Laila no dia a dia? Ela é baladeira ou é a Laila das festas que é... São duas pessoas completamente diferentes, uma é a Laila DJ e a outra é a Laila pessoa. Ah, é diferente, sim, é diferente. Agora eu sou mãe, né? E é muito diferente. Sou bem calma. Na verdade, você não me encontra em... Se eu não estiver trabalhando, você não me encontra em festa, não me encontra. Uma mulher caseira agora. É, eu estou caseira. E como é que foi ser mãe e continuar trabalhando? Continuei, toquei com barrigão. Como é que foi uma DJ grávida? Uma DJ grávida, né? Toquei com barrigão até os oito meses. Eu já estava meio preocupada se ia afetar alguma coisa, mas meu médico disse que não, que estava tudo tranquilo, que ela se ia ser um pouco agitada, né? E com certeza ela vai gostar disso também. E ela é agitada hoje em dia? Ela é muito agitada, é. Toca uma batidão e ela está pulando, então. Eu estou adorando, eu estou muito feliz. Nossa, ser mãe foi a melhor coisa que aconteceu. Eu digo como pai, eu digo que já é maravilhoso. Agora como mãe diz que é melhor, então é uma coisa que eu não posso ser. Então, eu digo sempre que ser mãe deve ser melhor que pai, até porque todo mundo fala. Mas, e depois que ela nasceu, aí teve outra situação. Tem dia que você tem que tocar e ela não pode ir para a boate. Como é que foi essa situação de, às vezes, até mesmo amamentar? Você chegou a amamentar? Até os dois meses, sim. Amamentou normal? Isso. Depois, quando ela tinha três meses, eu voltei aos trabalhos, atividades normais. E, com quatro meses, eu comecei a viajar. É meio, é doloroso ainda para mim. Quando foi a primeira viagem? Primeira viagem, fralda na mala, com o cheiro dela e um brinquedinho dela para lembrar dela. Foi meio difícil. E várias fotos eu levei também. Meio difícil, né? Ok, Laila, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, adorei. E agora você fica com o Músico da Semana. Um abraço e até amanhã.